E aí galera beleza tudo bem com vocês aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal se você ainda não inscrito já se inscreva curta compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais vou deixar aqui abaixo então vamos lá galera no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o hino projeto no deserto da banda voz da verdade e os acordes que vamos usar utilizando vai ser o lá menor que vai ter a nota dó mi e lá o acorde de fá maior que vai ter a nota dó fá lá o acorde de dó maior que vai ter nota dó mi sol e o acorde de sol maior que vai ter nota si ré e sol então vai ser apenas esses quatro acordes lá menor fá maior dó maior e sol maior na mão esquerda a gente vai estar utilizando os baixos correspondentes então para o acorde de lá menor a nota lá na mão esquerda para o acorde de fá maior nota fá na mão esquerda para o acorde de dó maior nota dó na mão esquerda e para o acorde de sol maior nota sol na mão esquerda então vai ficar o ritmo as duas mãos junto esquerda e direita esquerda direita esquerda direita esquerda as duas mãos esquerda a direita esquerda direita esquerda direita esquerda Então vamos para a música? Um, dois, três, quatro. Não havia doentes, mana que vinha do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, Sapatos não terminavam, pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? E os acordes que vamos estar utilizando, vai ser apenas quatro. Vai ser o Lá menor, que vai ser assim. O Fá, como é pestando, a gente vai estar simplificando e fazendo o Fá com sétima maior. Então ele é como se fosse o Dó maior, só que com os dois dedos na corda de baixo. Desce esse dedo e esse. Isso aqui é um Fá sem pestana, para simplificar. Aí a gente vai utilizar também o Dó maior e o Sol maior, que vai ser assim. Então vai ser o Lá menor, Fá com sétima maior, que é o Fá sem pestana, Dó maior e o Sol maior. E o ritmo que vamos estar utilizando, vai ser duas para baixo. Duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Mas vai ter uma observação aqui. A gente vai estar trocando de acordes sempre no meio do ritmo. Então a música toda vai ser a sequência de Lá menor, Fá, Dó e Sol. Para o Lá menor e o Fá, a gente vai dividir o ritmo no meio. Então vai ficar assim no Lá menor. Aí já mudo para o Fá, aí começa o ritmo no Dó e já mudo para o Sol no meio. Lá menor, já mudo para o Fá no meio do ritmo. Dó maior, já mudo para o Sol no meio do ritmo. Então a música toda vai ficar com essa sequência. Então vamos para a música? 1, 2, 3, 4. Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doente Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchavam As roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Então vamos lá galera No vídeo de hoje eu vou estar ensinando o hino Som Milagre da banda Voz da Verdade E os acordes que vamos estar utilizando Vai ser o Dó maior Que vai ter a nota Dó, Mi e Sol O acorde de Fá maior Que vai ter a nota Dó, Fá, Lá O acorde de Sol maior Que vai ter a nota Si, Ré, Sol O acorde de Mi maior Que vai ter a nota Si, Mi e Sol sustenido E o acorde de Lá menor Que vai ter a nota Dó, Mi e Lá Então vai ser apenas esses acordes Dó maior assim, Fá maior, Sol maior, Mi maior e Lá menor E na mão esquerda a gente vai estar utilizando os baixos correspondentes Então para o acorde de Dó maior A nota Dó na mão esquerda Para o acorde de Fá maior A nota Fá na mão esquerda Sol, Mi maior A nota Mi na mão esquerda E Lá menor A nota Lá na mão esquerda E o ritmo que vamos estar utilizando Vai ser as duas mãos juntas Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda O nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir As mãos de Jesus pra me ajudar, haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Há haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui E os acordes que vamos estar utilizando, vai ser o dó maior, que vai ser assim O fá, como é pensando, a gente vai estar simplificando Então a gente vai fazer o fá com sétima maior Que ele é igualzinho o dó, só que a gente desce o dedo do meio e o dedo 3 aqui embaixo Isso aqui vai ser o nosso fá Sol maior Mi maior, assim E o lá menor, que é igualzinho o mi maior, só que embaixo Então vai ser apenas esses acordes O dó O fá sem pestana O sol O mi maior E o lá menor E o ritmo que vamos estar utilizando, vai ser uma pra baixo E uma pra baixo e uma pra cima Uma pra baixo Uma pra baixo e uma pra cima Vai ficar um, dois, um, dois Ta, ta, ra, ta, ra Então vamos pra música Um, dois, três, quatro Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol Há esperança E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra lhe dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Há um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra lhe dar a vida Esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Então vamos lá, galera E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a música Escudo da banda Voz da Verdade E os acordes que vamos estar utilizando Vai ser o Ré maior Que vai ter a nota Ré Fá sustenido E Lá O acorde de Sol maior Que vai ter a nota Ré Sol Si O acorde de Lá maior Que vai ter a nota Dó sustenido Mi E Lá O acorde de Mi menor Que vai ter a nota Mi menor Que é o Mi Sol e Si O acorde de Si menor Que vai ter a nota Ré Fá sustenido E Si E o acorde de Fá sustenido menor Que vai ter a nota Dó sustenido Fá sustenido E Lá Então vai ser apenas esses acordes O Ré maior Assim Sol maior Lá maior Mi menor Si menor E Fá sustenido menor E na mão esquerda A gente vai estar utilizando Os baixos correspondentes Então para o acorde de Ré maior A nota Ré na mão esquerda Para o acorde de Sol maior A nota Sol Aí a nota Lá A nota Lá na mão esquerda Mi menor A nota Mi Si menor A nota Si E para o Fá sustenido menor A nota Fá sustenido A mão esquerda E o ritmo que vamos estar utilizando Vai ser as duas mãos juntas Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda E as duas mãos juntas Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e Então vamos para a música? 1, 2, 3, 4 Por toda minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó altíssimo Não há ferrulho Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma É pura Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Para os que nele crê E os acordes que vamos estar utilizando Vai ser o Ré maior Que vai ser assim O Sol maior O Lá maior O Mi menor E duas pestanas Que vai ser o Si menor Assim Para quem quiser simplificar Essa pestana É só montar o Si menor E erguer o dedo da pestana E tocar apenas dessa forma E o Fá sustenido menor Vai ser assim Outra pestana Então vai ser apenas esses acordes O Sol maior O Ré maior O Sol maior O Lá maior O Mi menor O Si menor Eu vou estar fazendo em pestana Mas se vocês quiserem É só você simplificar E o Fá sustenido menor E o ritmo que vamos estar utilizando Vai ser duas pra baixo Duas pra cima Duas pra baixo Uma pra cima Duas pra baixo Duas pra cima Duas pra baixo Uma pra cima Um, dois, três, quatro Então vamos pra música Um, dois, três, quatro Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce É mais doce do que o mel Que me tira desta cova Já vi fogo e terremoto Já vi fogo e terremoto Tua voz Tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas Tua voz me acalmou E ao mar Os seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo Ó Altíssimo Não há ferrulhos Não há ferrulhos Nem portas Que se fechem Diante da Tua voz Não há doenças Nem culpas Nem culpas Que fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois a palavra É pura Escudo Para os que nele creem Se você quiser baixar Essa cifra completa Em PDF É só você clicar aqui Que você vai assistir O vídeo Onde eu ensino Passo a passo E se você quiser Continuar aprendendo Cada vez mais Com essas videoaulas Simplificadas Então clique nesse vídeo Aqui abaixo Que você vai ser direcionado Para o nosso último vídeo